Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Terça-feira 3 de janeiro Nós estamos vivenciando esse período pós-natal Ainda impactados, meu irmão, minha irmã Pela grande, extraordinária notícia Deus veio, Ele está, Ele nasceu entre nós Hoje, mais uma vez, vamos refletir João Batista No Evangelho de João João vê Jesus passar e ele aponta Para Jesus, que de fato é a grande meta de todos nós E ele vai falar aquela frase que em toda a Santa Missa Em toda a Eucaristia, nós também rezamos Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Para João Batista não tem dúvidas mais O verdadeiro Cordeiro, ele já se encontra em nosso meio Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus Diante de tudo aquilo que João viu, ouviu E ele mesmo fez, ele mesmo batizou Jesus encarnado Deus vivo em nosso meio Portanto, o seu testemunho, ele sim faz sentido O seu testemunho é eficaz Meu irmão, minha irmã, quem dera, não é verdade? Também fizéssemos a mesma coisa que João Batista fez Olhar para Jesus na palavra na Eucaristia E também apontar para que outros possam também ter essa certeza E seguir esse Jesus Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Essa frase, essa oração, por que não? Deveria ser a nossa antífona diária Para não nos esquecer Que é ele o Cordeiro É ele que se mola Ele que se entrega por você Por todos nós Desço sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém